E aí, salve galera, beleza? 14K aqui, ó O negócio vai ser o seguinte Quem tirar o maior número no dado Vai ganhar essa linha de nylon aqui, ó Eu vou primeiro E quem tirar o menor número vai ganhar aquela chilena ali, beleza? Eu vou primeiro, né? Pera, pera, do menor pro maior, criança, menor Entendeu, né? Quem tirar o maior número Vai ganhar a linha E quem tirar o menor Se empatar, se empatar O que que acontece? Aí depois joga o dado de novo Faz a fila aqui, do menorzinho pro maior Faz a fila aí Vamos jogar o dado aqui, ó Cadê o menor? Pega o dado, pega o dado Joga o dado Joga o dado no chão 6 Próximo, joga o dado Próximo, joga o dado Tá 6, tá? Por enquanto a linha é sua Por enquanto a linha é sua 1 Por enquanto, ó Você tirou 1, você ganha a chilena 6 6 também, caramba Vem aqui, ó Os que tirou 6, fica aqui desse lado aqui, ó Se perdeu já Já sai fora Tirou 1, fica lá 1 Tirou 1, fica aí Vai, Niquinha Se perdeu, Niquinha Marcos vai perder, quer ver? Ele é zarado Ele é muito zarado 6 6 Fica aqui desse lado 4, perdeu Perdeu Vai tirar, vai tirar 1 Fica aqui, ó Vai ganhar não? Próximo, tá de raiva Perdeu Depois do Marquinhos, sou eu Marquinhos vai perder 6, aqui Aqui, mãe Fica aqui desse lado aqui Vai, pega, pega Vai, Caiquinho Filha da mãe 2 Perdeu Menor número é 1 2, perdeu também Vai 6 1 Não, 1 fica ali Pra ganhar a chilena Perdeu, alemão Vai, Niquinha Niquinha já foi? Já Já foi, Niquinha Tô chegando de novo Niquinha é pilantra, hein 5 Perdeu Quem que tirou o número 6? Eu, eu, eu Os 4 aqui, ó Os 4 tirou o número 6? Sim Agora vai ser a soma, viu? O maior número que vai ganhar Vai ter que jogar o dado duas vezes E quem fizer o maior número ganha 3 Vai, vai, vai Vai, mais uma vez 3, mais 4 3, mais 4 7 Então tirou 7 Mais 6 ali Pega lá Não, 3, mais 4, 7 Miguel, tira ali 4 Não, pera aí Não, tá inquinado Joga de novo A Dayasmin também tava assim? É, meio ali na coisa 4, 4, 8 O Dayasmin também Já perdi, já Passei Oito Opa, 5 Joga de novo Vai, aí ele tira 5 de novo 4, 9 Tá na frente Tá na frente Só falta o Maikinho agora Vai Maikinho, 6 2 2 Maik tirou 2 6 6 Não, não era, perdeu o Maikinho Perdeu, perdeu 6 8, ele tirou 9 Ganhou 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 Agora quem é que tirou 1 aqui? Eu Joga o dado Tem que tirar 2 vezes 4 Mais 4 8 8 Vai, quem tirou 1 de novo? Eu tirei 8 Dois Perdeu não, Caí Eu perdi Dois, perdeu Vai quem tirou 1, hein Quem tirou 1, joga o dado Vai É você Ele já jogou, já jogou Ele tirou 8 5 6 Perdeu Tem mais quem que tirou 1? Eu sou ele Eu ganhei Joga também Ele tirou 1 5 8 Empatou com ele, tá 8x8 E você tirou o que? 2, né? Ele tirou 2 Então vai, joga o 6, 2 de novo Joga 2 vezes 5 Joga de novo 6 11 Pera, deixa ele jogar agora Vai Se ele tirar 2 vezes, 6 2, perdeu Já é, perdeu É, parabéns Ganhou É nóis Agora, agora eu quero ver Quero ver Pode enrolar, enrolar, enrolar Já cortei 1 já, hein Eu vi, eu vi Pode enrolar, pode enrolar É, mais 2 eu ganho presente, né? É, 2 ganham presente Quem cortar 3 ganham presente É? Cadê? Daqui, meu bolinho Vale o relinho na rua Vale o relinho no alto Vale o relinho, o que vocês quiserem Então, quem cortar 3 ganha presente Marquinhos já cortou 1 Eu vou comemorar Eu? Marquinhos Você é Marquinhos Ah, tinha naquela linha, não Pode ir pro rel aí Alguém segura ali mesmo Por favor Eu vou tomar Deixa O barco é fazer nada Eu sei Eu tava Nossa 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 Eu só ia seguir Só eu cortou Olha pro rel aí Rel aí Linha colou Não pode puxar Cola Quem cortou ele? Cortaram vocês, ah? Não, eu vou Busquei, colou Linha colou, puxou Alemão O que que acontece Quando a linha cola e puxa? Toma Vai tomar Olha lá O Rafael pegou o futebol Cheio Tá, Alemão Gostou, né? O Maikinho tá preparando aí, ó Olha, Niquinha tomando o rel Já vou pro rel Rel Relo Niquinha já passou Niquinha cortou, Xara Cortou Cortou Vai, Niquinha Vai, Niquinha Você Não, não Puxa não Não faz boleira não Faz boleira não Vai no relinho mesmo No relinho Não, rabiola não, Maikinho Tá fazendo Fazendo vídeo Fazendo vídeo Ô, Maikinho Essa fitinha já é pequena Você coloca carioquinha ainda Não pode fazer nada Só atou com o pichal Uma coleirinha lá só E o acalopsito Restou tranquilo Cadê? Você não quis passar o pichal lá pra mim? Deixa eu falar Já entrou e muda Hã? Mas não tá nem cantando mais Não? Porque entrou e muda? O meu também tá caindo muda Mas tá cantando Tá forçando ele pra não entrar e muda, porra Tem que deixar entrar, porra Não tem jeito não Porra, entrou e muda Ficou esses dias chovendo Hã? Entrou Mas tô dentro de casa Já era Ai, Guilherme Oi Não tem lata Chachó, estrela? Não, coleira Cadê? Quero verrela Entra na alemão lá Aí, Roberto Já foi dois Corta o alemão Vai aqui, corta o alemão É o bichão É, é guiota Nossa, Yasmin só foi Ela, o alemão foi, olha lá Aí, Roberto Já foi três Você não foi? Foi eu, cortei ele O Guilherminho que eu só dei uma passada lixo E o alemão Não foi? Você cortou o alemão? Foi? Foi eu, cortei o alemão Aí, ô Foi ela Foi ela E aí, ué? Ficou, ué? Comi, ué? Comi Tá certo Ó, rai Ficou da hora de rai, hein? Ó, o cara da, cara da Bila do São João quer me dar um casal de canário da terra Ah, no chuco Não, eu te ofereci dinheiro, você não quis? Ah, no outro Ah, o cara veio lá de São Mateus, veio e queria me dar 400 pau na hora Eu falei, não Era uns 600 pau nele Se quer, leva 600? 600 quanto? Com gaiola e tudo Aí ficou, não, deu 500 Falei, não É 600 pau Quer, quer, se não quer E aí, galera? Os caras vendem passarinho caro aqui Passarinho é dinheiro? Começar a pegar passarinho e vender Não pode não, não pode não Ficharro dá dinheiro Mas aí é proibido, né? Tá engarranchando o meu carro Mas, mas tudo dá dinheiro? Hoje em dia tudo Até pipa dá dinheiro? E remenda isso aí? Remenda isso aí, ó Isso também é proibido isso daí, ó Dá dinheiro e é proibido, né, não é? A salinha chilena é proibida É verdade, é verdade Mas dá dinheiro Quem vende dá dinheiro Quem faz filmagem Dá dinheiro também Se não, não investia na molecada Alemão enrolando minha linha chilena todinha Caramba, tá comendo o que aí? Nada Ela tá comendo nada Ela tá morrendo de fome, ó Toda hora alemão comendo Ela comendo Comendo o que aí? Dá um pedaço aí Ela aqui Tô sofrendo o que não Três Três Dois Eu cortei dois Então vai pro relo com o Cauê, então Corta ele Passa na mão Passa na mão do Cauê É, mas hoje tá sem vento Tá ruim Tá embaçado Tá lá ainda com aquela bolinha lá ainda Debaio da barriga lá Tá normal Quando ele come fruta A bola cresce Aí quando eu dou sua ração A bola diminui Então deve ser estômago Alguma coisa É Mas tá normal Ele tá normal Tá de boa As penas dele As penas dele caiu Do rabo Tudo Pô, teve um dia Que eu ia descer com o Marco Ainda falei que o Machu Que ia descer Aí Desceu No outro dia Ele não me enxerrou Claro Não vai dar pra ir As penas caiu pra caramba Dele Até a do rabo Ficou Acho que são duas penas no rabo Só O meu começou de ontem Não, mas não Assim não vai não Assim não vai não Ontem de ontem não dá Ontem de ontem? É O bicho começou a voar Só ganhar o jota Cheio de pena Corrou Não, mas o meu não tá parando De cantar não O meu até que tá cantando Mesmo Mas só canta dentro de casa Lá E só de manhãzinha O meu ele começou A diminuir o canto Eu falei pro Pro baby ainda Que chata a boa santa Caindo as penas Tá querendo entrar em volta Aí o coxando Jogando ele pra fora Todo dia Pra cantar É nóis igreja